Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Como é linda esta data de hoje Salve, salve o seu aniversário Deus lhe dê muitos anos de vida Pra viver mais de um centenário Você hoje é feliz, mas feliz Esta festa vai deixar saudade Voltaremos pro ano outra vez Desejar-te mais felicidade Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Parabéns, vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Os anjinhos do céu nesta hora Descerão cá na terra por quê Assoprar as velhinhas do bolo E cantar parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Mais um ano de vida que tens Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns